Bom dia de Jeffersonville, Indiana, a cidade natal do profeta. Querido exército invencível de Deus, nós somos aqueles que o Pai escolheu e a quem Ele deu a verdadeira revelação de si mesmo, a sua única e verdadeira igreja, aqueles que Ele elegeu para realizarem as Suas obras maiores, pois através do Espírito dEle nós podemos discernir e resistirmos ao Espírito anticristo de Satanás. Ele é impotente diante de nós, pois somos o Seu exército invencível. Satanás odeia toda revelação, mas nós a amamos, pois somos amantes da palavra revelada de Deus. Com a sua verdadeira revelação em nossa vida, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, nós prevalecemos sobre o inimigo, cada demônio está debaixo dos nossos pés. Somos um com ele e podemos falar a palavra, pois somos a palavra dele. O Senhor colocou em meu coração que estudássemos e ouvíssemos as sete eras da igreja. Serão semanas memoráveis a cada um de nós. Ele nos revelará a sua palavra como nunca antes, pelo seu poder que prevalece. Agora é a hora, agora é a estação. Ele estará nos vivificando, nos encorajando a nos dar o estímulo pela revelação e isso incendiará nossa alma. A revelação de Jesus Cristo é um livro profético que só pode ser compreendido por certa classe de pessoas que têm percepção profética. Nós, a noiva dele, requer-se a verdadeira revelação para saber que se está lendo e ouvindo a voz de Deus, que está vindo do seu anjo mensageiro escolhido, nos dando instruções sobrenaturais. É a revelação de Jesus Cristo que foi dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro na Bíblia inteira que foi escrito pelo próprio Jesus, aparecendo pessoalmente a um escriba. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. O livro de Apocalipse são os próprios pensamentos de Deus, escritos pelo próprio Deus, mas ele as enviou e notificou ao seu servo João através do seu anjo. João não sabia o seu significado, ele apenas escreveu o que viu e ouviu. Mas hoje, Deus enviou o seu anjo poderoso à terra para revelar esta grande revelação à noiva dele, a fim de que possamos ler e ouvir o que aconteceu em todas as eras da igreja. Nós podemos ver o seu pequeno rebanho que permaneceu fiel à palavra em cada era. Deus falou através do seu anjo e disse que, nestes últimos dias, quando a voz do seu mensageiro da sétima era da igreja começasse a soar, ele revelaria os mistérios de Deus conforme revelados a Paulo. Aqueles que recebessem este profeta em seu próprio nome receberiam o efeito benéfico do ministério deste profeta. Glória, nós somos a noiva de Deus que aperta o play, a qual recebeu este profeta em seu próprio nome e está recebendo o efeito benéfico. Nós cremos que é a voz de Deus falando e guiando a sua noiva. Oh, igreja, o que nós vamos ler e ouvir nas próximas semanas? Para ele, nós somos dele, comparados ao ouro puro, o que ele é, nós somos. Somos a sua videira verdadeira, nós vencemos, fomos aperfeiçoados, estabelecidos, fortalecidos, escolhidos pelo amor eletivo dele. Nada a temer, somos o grupo que ouviu o mensageiro e a sua mensagem que a aceitou e viveu-a. Diremos toda semana, porventura não arde em nós o nosso coração quando ele fala e revela sua palavra a nós pelo caminho? Se você quiser sentir a unção do Espírito Santo dele, receber mais revelação da palavra de Deus e sentar-se na presença do Filho e amadurecer e receber a fé de arrebatamento, junte-se a nós no domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, ao iniciarmos o nosso grande estudo sobre a revelação de Jesus Cristo de 4 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Brana Eu gostaria de incentivar vocês a ouvirem ou lerem, toda semana, no Livro das Eras da Igreja, o capítulo em que nós ouvirmos a cada domingo. Assim se conclui a carta do Tabernáculo Brana www.branatabernacle.org e em completa colaboração em demais idiomas, acesse www.svfellowship.info. Peça a tua própria cópia do livro de exposição das sete eras da igreja ao escritório da gravações à voz de Deus mais próximo a você através do site brana.org.branatabernacle. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom! E aí Amém! 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 Amém!